Bem-vindos ao canal Almoço na Pesca, sou o Anderson e hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais uma receita hoje vai uma receita de corvina hoje nós vamos preparar essa corvina para o almoço então vou mostrar para vocês o que a gente vai utilizar a gente vai usar uma caixinha de milho verde duas colheres de requeijão também a gente já picou aqui uma poçãozinha de pimenta de cheiro e pimentão a gente vai estar usando também e três colheres de extrato também o cheiro verde a gente vai estar adicionando nessa receita também o cheiro verde também o leite de coco a gente vai adicionar o leite de coco também também utilizar o azeite e o creme de leite e o tomate já picado em cubinhos então a gente vai preparar o molho com todos esses ingredientes e adicionar a nossa corvina vai ser uma corvina assada no forno né mas com molho e esse molho fica uma delícia vocês precisam experimentar para você ver eu já estou com o alho né já picado e com a cebola já estamos aqui no fogão vou adicionar o azeite para a gente preparar o molho a gente vai cobrir o peixe coloco aqui o alho já picado vamos deixar ele dar uma douradinha já adiciono a cebola aqui agora eu vou adicionar a poção de pimentão para a cebola aqui vou adicionar agora também o extrato para aquela lexinha já posso também adicionar um pouquinho só a metadezinha do meu requeijão né adicionar um pouquinho agora de requeijão vou adicionar também a latinha de milho verde vou adicionar toda viu como o peixe é grande então pode adicionar toda agora minha latinha de leite creme de leite dá aquela mexida nosso molho para dar forma adicionar um pouquinho de leite de coco não muito tá um pouquinho do nosso cheiro verde e por fim ao nosso molho vamos estar adicionando o tomate tomate picadinho vamos adicionar o tomate agora a gente vai mexer agora a gente vai deixar dar uma fervorinha a gente vai mexer aqui deixar dar aquela fervor vamos levar o peixe confere o sal deixa a gosto né o sal aí agora deixar o molho dar uma fervorinha e a gente vai passar lá para o peixe preparar o peixe essa corvina também já foi preparada né a gente já temperou ela com arisco do dia para o outro arisco a gente colocou mais acrescentou um pouquinho de alho e como você vê também pimenta de cheiro então do dia para o outro lavou no vinagre lavou também com com limão e aí agora a gente vai preparar a gente vai o molho já ficou pronto né eu vou estar trazendo o molho e preparando o peixe eu estou com um pouquinho de azeite eu vou pôr um pouquinho de azeite no fundo da da minha forma e jogar um pouquinho isso para o peixe tá agora eu vou buscar o molho meu molho meu molho ficou pronto eu vou adicionar um pouquinho dentro do peixe vamos adicionar um pouquinho pronto adicionei um pouquinho dentro do peixe agora eu vou mais levar aqui vamos tentar passar o queijão sobre o peixe agora vai ser qualquer tipo de queijão tá gente que é para dar aquele sabor no peixe vocês sabem o tanto que fica colocando assim é difícil de espalhar mas lá no forno ele depois ele quer aquecer ele se espalha sobre o peixe um pouquinho aqui dentro vamos pôr dentro também esse restinho aqui eu vou pular dentro isso aqui adiciono dentro pronto agora a gente vai lançar lançar nosso molho sobre o peixe esse molho após o peixe assado vai ficar mais com a calda mais grossa então vai dar aquele sabor especial do seu peixe vamos adicionar mais um pouquinho de cheiro no leite com um pouco de supranço peixe pronto que agora meus amigos a gente vai fazer o que a gente vai enrolar ele no papel alumínio vamos enrolar no papel alumínio para a gente enrolar o peixe só melhor um peixe um peixe grande que precisa um pouco de cozimento então por isso a gente vai colocar o papel alumínio para poder o peixe cozinhar é isso aí meus amigos agora vamos levar ele ao forno a 300 graus 350 deixar por uma hora covina já assada agora é só se servir para a gente vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.